Muitos não sabem, mas pra mim começar a gravar, mano, é só a base de pré-training. Muitos não... Basta, porra, mano. Eu tô desanimado pra caralho. Boa tarde, rapaziada. Começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz, né? Amarrar a bomba de fumaça no escape da XJ6. Mas, antes de fazer isso, eu comprei aqui, ó, um champanhe pra comemorar. Um mês sem multa. Vamos comemorar, né, mano? Que esse é um dia inédito, né, mano? Um mês sem multa é muita coisa. Primeiramente, eu tenho que tirar esses cálculos aqui, senão não vai se cortar. Antes de tudo, galera, eu tenho que trocar o líquido do radiador da minha moto, porque a última vez o Richard Bace, de camelo, pegou ela e derrubou e eu tô sem. Nossa, mano, olha só. Rebentou a mangueirinha, cara. Que loucura. Vamos botar aqui, galera. O reservatório tá vazio, mano. Como é que eu vou colocar esse negócio aqui, cara? Não tem como, acho, cara. Tipo, vai ser impossível colocar. Acho que é só tirando. Não tem como colocar, tem que tirar esse... Caralho, velho. Ó, desliga na cara. Vai tomar no meio do cu. Bom, vamos tentar dar um jeito de colocar assim, será que não vai? Não tem como, né? Será que não vai ter como, cara? Ele tá seco, galera. Tá seco, o beijo de camelo derrubou minha moto. Bom, não vai dar... Merda! Engraçado! Para de me ligar, coisa ruim! Você tá quebrando tudo de novo? Quebrou teu celular agora? Bom, galera, a gente veio aqui para uma das avenidas mais movimentadas da minha cidade. Porque lá em casa eu tava nervoso, muita gente tava me ligando. Eu vim aqui, mano. Vai ser nessa avenida aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, ó. Eu vou passar aqui com a moto pegando fogo, velho. Vai sair muita fumaça vermelha. Só que eu não trouxe esquerda. Você não tem esquerda pra emprestar? Não. Tipo, a gente tem que... Não, é sempre assim, mano. Tem que... Tem que esquecer de alguma coisa, senão não dá certo. Vamos ter que achar... Ó, amigão. Amigão, você não... Você não... O melhor que você recheia, né? Legal? Só que eu me acedio o ponto. É... Não, tipo... O que você já vai acender o... É, tem um vinho ali pra isso. Opa, eu já te entrego, tá? Já te entrego. Aí, ó. Conseguimos, galera. Vamos acender ali? Vai ter que esperar o semáforo abrir agora, né? É, vamos ter que esperar o semáforo abrir. Ô, amigão. Você pode vir aqui com nós? Cara, a gente vai ter que esperar o semáforo abrir pra passar na bomba. Aqui, aqui, ó. Eu trouxe. Olha a gambiana aqui. Eu amarei a GoPro aqui, ó. E o... E a bomba de fumaça não deu pra amarrar no escape, porque o escape esquenta e não dava certo, né? Aí, ia acabar dando... Eu amarei a GoPro aqui, eu vou deixar ela filmando. Vou ligar ela aqui. Tá ok. Já fica na moto ali, vocês dois. Já fica na moto. Ó, tá abrindo o semáforo. Vai, vai. Pula na moto. Rapidão. Vai lá, rapidão. Rapidão. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Obrigado, amigão. Tamo junto. Bora, cachorro. E aí, tiga. E aí, tiga. E aí, tiga. Galera, acabamos de chegar aqui em casa e mano, é pouco segundo galera, a bomba dura o que? No máximo 10 segundos? Não, dura uns 20 segundos. 20 segundos cara, só que tampa tudo de fumaça, olha só o que que aconteceu, mano, queimou o pezinho. Defonou o pezinho, cara, será que tem como limpar isso aí? Acho que não, pretiu, olha só. Olha só, pretiu galera, nossa, olha só mano, tá saindo um negócio preto, nossa senhora, eu já vou lavar minha moto, olha só, tá saindo tudo a tinta, olha só. Pô, parou uma avenida né cara. Mano do céu, que merda, eu devia ter amarrado no escape mesmo, só que no escape não ia aguentar, ia queimar, era só se nós amarrassem com ferro, com arame, aí ia dar certo. Galera, deixa aí nos comentários que tipo de experiência a gente pode fazer com essas bombas de fumaça. Tive uma ideia, só que não sei se tu vai gostar. O que? Porque a gente já se ferrou lá. Mas o que? Fala logo. Aquele peixe que a gente invadiu lá? Tá ligado. Tem maria com a massa lá em cima. Não, mas já andeu o beal com a polícia lá? Pois é isso eu falando, tem coragem? Ah não sei, se for só nós entrar sem ninguém ver, tá ligado? Mas aí que tá, como é que não vamos ver? Entramos e saímos, pô. Tá ligado? Deixa aí nos comentários galera, se vocês querem que a gente... Se bater é quanto? Não, não. 100 metas de likes. 100? 100 metas. Deixa o like e vocês sabem que vocês, se vocês gostarem do vídeo vocês vão... Tô tudo errado. Vamos fazer de volta? Ah, vamos ter metas de like, pô. Não, não, vamos deixar 15 mil likes só pra incentivar nós. Vamos que vamos né rapaziada, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. D句 desculpa que eles não pedem um vídeo. É não se повerdir... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?